Fala aí moçada, beleza? Aqui é o Jorge, Jorge Uveckel. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons. Me conte uma coisa, menininho do dislike, se você comprar cinco jogos de corda, você vende quatro? Bumbum guloso. Tchau, tchau. Gostou, garotinha? O negócio é o seguinte, hoje vou lhe ensinar a improvisar com as triads, no caso nós estamos em Fá sustenido. Chega com o pai aqui, chega com o pai, chega com o pai, chega aqui com o pai, meu garoto. Primeira coisa, você tem o acorde, certo? De Fá sustenido, tocando só as notas. Certo, garotinha? Só as notas do acorde. Relativa maior, aqui o Lá maior. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Pensando aqui no acorde de Lá maior. E aqui você tem dois eixos. E aqui você tem dois eixos. E aqui quando você tem esses eixos, você encontra a pentatônica. Veja lá. E aí E aqui você tem dois eixos. É, meu garoto. Foca aqui, caramba. Gostou da dica? Você apenas pensando nos acordes, você já consegue ter uma sonoridade interessante. E acabou. Espero que você tenha gostado dessa dica do seu amigo Jorge Oveca. E você, menininho do deslike, chora que dói menos. E agora você, menininho do deslike, chora que dói menos.